Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente, espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, primeiramente vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, dêem um joinha e ativem o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá bom? E me sigam lá no Instagram, arroba canal da Cleo Nunes, tá? Tem uns videozinhos legalzinhos lá, tá? Vamos para a nossa receitinha. Tinha alguns ingredientes na geladeira, gente, eu resolvi fazer esse arroz, eu já fiz muito tempo atrás, fica uma delícia e fica soltinho, tá? Os ingredientes que eu vou estar usando, mostarda, bustarda, algumas coisas, até higienizada, meio gomo de linguiça calabresa, açafrão, pouquinho, uma lata de milho verde, duas cenouras raladas que eu ainda vou ralar e quatro dentes de alho, tá bom? Ali eu já tenho um pouquinho de óleo, aqui eu vou colocar os quatro dentes de alho amassados. Enquanto eu corto a mitarda, eu vou dar aqui uma fritadinha na calabresa. Viu? Agora aqui, ó, deixa eu tirar esse estalho aqui, ó. Fica maravilhoso esse arroz, viu, gente? Super nutritivo, viu? Não esqueça de dar aquele like, viu, gente? Já tá ajudando o canal. Vamos chegando a quase 100 mil inscritos, graças ao nosso bom Deus e a todos vocês. Só gratidão. Já deixa tudo limpinho, as folhas limpinhas, porque aí fica mais fácil. Pronto. Agora aqui, eu vou dar uma pausa pra mim tá lavando o arroz e daqui a pouco eu volto, tá? Só rapidinho, gente. Eu lavei, eu tô lavando aqui duas xícaras de arroz, tá? Lavei duas xícaras. Vocês têm certeza que vocês vão amar esse arroz. De jeito que eu faço assim, viu? Deixa o ar ficar bem douradinho, porque eu vou colocar o açafrão. Vai ficar top. Agora, enquanto ele vai dando uma refogada, eu vou ralar a cenoura. Tem água aqui já no fogo, já tá vendo? Tá, tá esquentando. Vou ralar aqui nesse... Vou colocar também, gente, uma folhinha de louro, viu? Aqui nesse aqui que eu vou ralar, ó. Tá, pra não machucar o dedo. Aqui a gente já vai tá colocando a cenoura. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, uma folhinha de louro, pequena, viu? Deixa eu colocar também. Aqui. 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 Com o amarelinho, gente, ó. Já tava meio amarelinho com o que eu deixei dar uma fritadinha na linguiça calabresa. Agora, a gente vai tá colocando o milho. Aqui a gente vai tá colocando só um pouquinho, ó. Ó. Do açafrão. Dá pra ver direitinho aí? Ó. Só dar mais uma refogadinha aqui. Pra gente colocar a mostarda e colocar a água. Olha, gente, tá pronto o nosso arroz. Olha como ficou bonito, ó. Colorido, olha. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Soltinho. Dá pra ver direitinho? Ó. Ó. Bem soltinho, ó. Fica soltinho. Hum. E saboroso, né, gente? O que importa, né? Também, né? Hum. Hum. Ó o barulhinho do... Do fundinho dele, ó. Hum. Olha a calabresa. Ficou cozidinho. O arroz ficou bem cozidinho. A cenoura. Tá vendo? Super recomendo esse arroz. Esse arroz, viu, gente? Aí aqui eu tô fazendo um feijãozinho, ó. Aqui eu tô fazendo um bife, tá? Pronto, ó. Deixa eu desligar. Vou jogar o perreiro ali. Pronto. Super recomendo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E meu forte abraço. E o meu muito obrigada, viu, gente? Beijos a todos os inscritos aqui do Brasil. Beijos a todos os inscritos fora do Brasil. E pras pessoas também que não são inscritas. De vez em quando dá uma passadinha. E assiste o canal. Beijo a todos, tá? Tchau, gente. Façam, viu? Esse vai ser o meu almoço. Almoço todo especial, ó. E suculento. Olha só. Tá bom? Tchau, ó. Beijo a todos. Beijo a todos. Beijo a todos. Obrigado.